E aí guerreiros, Márcio Ilha aqui, tudo bem com vocês? E hoje em seu Papo com Café, o diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, o PRF-Rot, respondeu várias perguntas referentes ao concurso PRF 2021. Já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Bom dia pessoal, tudo bom? Uma segunda-feira de carnaval, imagino que vocês estejam estudando. E conforme prometido, a gente abrindo um Papo com Café no meio do feriado, para a gente falar um pouco sobre as perguntas de vocês. Então, a pauta de hoje é responder as perguntas que vocês colocarem no balãozinho com a interrogação. A medida que entrar primeiro aqui, a gente já vai respondendo. Lugar realmente lindo, para recompor as energias aqui no entorno de Brasília. Mambaí e Goiás, está mais ou menos a 300 quilômetros do Distrito Federal de Brasília, do centro de Brasília. Uma região bastante tranquila, para colocar as coisas em dia. Embora seja feriado, a gente segue trabalhando, trabalhando daqui. É um lugar bem tranquilo. Na beira de um rio, com uma represa aqui, tem um PCH aqui perto, né? Mas tem Wi-Fi. Então daqui a gente consegue trabalhar. Estou tentando colocar as nossas pendências em dia. Vamos lá, já tem algumas perguntas aqui. Pessoal falando que está de férias, um mês antes da prova, all-in. TAF, o que sobre o TAF. Prazo para escolha da lotação após tomar conhecimentos locais disponíveis. Essa escolha normalmente é feita em tempo real. Ao longo do processo ali do CFP. Vocês vão tendo informações sobre as lotações da PRF. O cenário de disponibilidade de vagas. E aí lá, na última semana do CFP, a gente divulga em um dia o quadro de vagas disponíveis. E na manhã do dia seguinte, é o processo de escolha de lotação. Sem muita burocracia. Como eu já vim colocando, o critério está no edital. É a ordem de classificação do concurso. De quanto em quanto tempo é para ter concursos para a PRF? O ideal para a gente é de dois em dois anos. Nem sempre isso é possível. Nesse momento a gente está conseguindo cumprir isso. Nós tivemos formação em 2016. Depois em 2018, o concurso, que tem formação 19 e 20. Agora o concurso 21, formação em 21 e 22. E assim por diante. Esperamos em 2023, novamente, mais um concurso com mais duas turmas de formação, pelo menos. Prova de títulos. Nós vamos falar disso. Na verdade, a gente falou até agora do TAF bastante, né? Da prova objetiva e discursiva. A gente já vem falando. A gente vai falando de cada etapa à medida que as etapas forem se aproximando. Então a prova de títulos vem um pouco mais à frente. E embora seja um tema bastante claro no edital, bastante objetivo. Lá já diz o que pontua, o que não pontua. E aí é só o procedimento para a gente verificar essa pontuação, né? Pergunta aqui sobre o CFP. Pode tirar fotos ou filmar durante o CFP? Mesmo só para recordação, sem divulgar se for o caso? Não pode. O CFP... No CFP os alunos não têm acesso com celular, câmera, nada disso. As imagens do CFP são disponibilizadas pela nossa coordenação de comunicação social, que fazem os registros e disseminam para os alunos. Tem algumas exceções do CFP. Uma delas é no primeiro dia. É permitido que os alunos façam fotos no dia da apresentação, no dia da formatura. Então, nos dias que for exceção, a gente divulga. Fora isso, as imagens são imagens oficiais. Uma vez que todas as imagens do CFP, elas passam por uma análise de exposição. O que está exposto, o que não está, se está divulgando algo que não pode, e assim por diante. E aí os alunos podem consumir desse grande álbum de fotos que é feito pela nossa estrutura, né? Essa pergunta aqui é interessante. Por que fizeram referência à lei estadual do Rio nas cotas para a PRF? Você vai ver que no edital não tem essa referência. Tinha um erro lá no site do CFP, onde aparecia essa referência e foi corrigido. Então, nenhuma relação com a lei estadual do Rio. Polícia Federal, Rodoviária Federal, cumpre leis federais, né? Não leis estaduais. Era um erro no portal do CFP. Possíveis temas de redação. Vocês vivem perguntando isso e assim, ó... Impossível, impossível saber que tema de redação. Como é que vai bem numa redação? Lendo muito, treinando em escrever, treinando na argumentação e estando atualizado com tudo. O tema pode ser totalmente surpreendente, então não dá pra arriscar. Seria leviando da nossa parte a gente tentar arriscar algum tema para a redação, né? Número de inscritos. Também muita pergunta sobre isso. Nós só vamos divulgar número de inscritos depois de pagamento dos boletos. Então, a gente tem até agora pedidos de inscrição. A inscrição só é confirmada com o pagamento. Então, nós não temos ainda número de inscritos. E essa divulgação só depois do dia 5 de março, quando tivermos todos os pagamentos, tá bom? Vamos ver aqui o que mais. Que horas começam as aulas no CFP? 6 da manhã, mais ou menos, né? Depende da turma, depende do horário que vai terminar, né? E aí, eu vou pedir a compreensão de vocês. A gente vai responder mais perguntas daqui a pouco. Mas daqui a pouquinho, estava esperando minhas filhas ficarem prontas, né? A gente vai responder lá da beira do lago. Vou descer para lá agora com elas. Daqui a pouquinho a gente volta, beleza? Bom dia aí e daqui uns 10 minutinhos a gente continua com mais perguntas. Abraço! Voltamos, pessoal! Vamos seguir aí com as perguntas e respostas. É a chance, as principais perguntas a gente vai respondendo e tirar as dúvidas de vocês nessa segunda de carnaval, para que a gente possa depois curtir o dia, né? Um dia aqui, ó, o lugarzinho. Já temos perguntas por aqui, né? Deixa eu escolher aqui as perguntas mais. Essa pergunta tem sido muito recorrente. TAF. TAF será com ou sem máscara? Nós estamos trabalhando junto com a... Com o Sebrasp, para que o TAF seja sem máscara. Mas a gente não pode garantir isso. Vai depender do cenário de pandemia até lá. Vai depender do número total de inscrições confirmadas, das localidades de execução das provas. Mas faremos o possível para TAF sem máscara. A gente sabe que a máscara gera um impacto. A minha sugestão é que vocês treinem com máscara e depois a gente possa executar a prova sem máscara, que aí vocês vão ter um ganho de desempenho, né? Quem treina com máscara está num esforço maior, treina na condição mais difícil e depois vai para a condição mais fácil. Sobre escolha de lotação ainda, a gente falava há pouco sobre isso. O aluno escolhe a UOP, a delegacia ou a superintendência. As unidades de lotação na polícia são delegacia, superintendência, sede nacional. Então, essas são as escolhas possíveis. Ele pode escolher o aluno 150 delegacias, das 150 aquelas que tiverem vagas, 27 superintendências, das 27 superintendências aquelas que tiverem vagas, ou a sede nacional em Brasília, se houver vagas. Mas a UOP não é a unidade de lotação. A UOP é uma subdivisão dentro da delegacia, mas o policial é lotado na delegacia. Então, por exemplo, um policial lotado numa delegacia que tem três UOPs, ele pode, de acordo com a escala de serviço, tirar serviço em qualquer uma das três UOPs. Pergunta boa aqui, com a formação de 1.500 policiais, o quadro da PRF estará completo? Não, com 1.500 não completa. Com 2.000, quase completa. Mas o que acontece? Nós temos, em média, entre 300 e 400 aposentadorias por ano. Então, quase completa se fosse hoje. Hoje a gente está com quase 11.000, mais 2.000, quase 13.000. Se a gente contar aposentadorias desse ano e do próximo, já são umas 800 vagas livres, mais ou menos. Mais 23, umas 1.200 vagas. Então, eu imagino que para a gente completar fundo, a gente precisa, além dos 2.000 policiais, algo em torno de entre 500 e 1.000 policiais a mais. E aí, isso vai flutuando todo o tempo, porque temos aposentadorias, temos baixas todos os dias, né? Todos os meses tem alguma baixa. Pergunta muito recorrente também sobre CNH. CNH vencendo em 9 de agosto, início do CFP 10 do 8. Como proceder? Renova antes. Você quer ficar tranquilo? Renova antes. Muitos ficam fazendo aquela conta precisa do dia que vence, não vence. É possível renovar no CFP? É, mas vai te dar estresse. Então, o ideal é chegar lá com a CNH renovada, válida, com prazo para poder executar todo o CFP sem maiores percalços. Se a CNH vencer durante o CFP, o aluno é desligado. Ele não pode fazer aula com CNH vencida, né? Essa aqui é uma aposta de muitos que, pra ser bem franco, eu não tenho muita paciência com ela, adiamento da prova. Não. Não tem adiamento de prova. O cronograma está colocado. Qualquer mudança de cronograma, só por fatores alheios à vontade da PRF. Depender da PRF, não terá nenhuma mudança de cronograma. O cronograma está posto e nós vamos cumpri-lo. No CFP, terá curso para motociclista? Não. O CFP forma o policial para o primeiro plantão, atividade ordinária. Ele não forma para atividades especializadas. Motociclismo é uma atividade especializada, objeto de um curso específico, o curso de formação para motopoliciamento num processo seletivo interno, posterior e assim por diante. Tá bom? No momento atual, quantas mulheres fazem parte da instituição? Olha, eu tenho muitos números de cabeça, mas eu não vou correr o risco de errar aqui. Então, assim, no momento atual, nós temos algo em torno de 10%, 10% a 12% do efetivo composto por mulheres. Então, se a gente tem 11 mil policiais, a gente deve ter ali entre 1.000 e 1.500 mulheres. Esse número vem subindo nas últimas turmas. Então, ele é, óbvio, né? É resultado de um processo histórico. A primeira turma de mulheres é ali de 78, se eu não me engano. Então, à medida que o tempo vai passando, essa quantidade está aumentando. Eu imagino que nessa turma agora nós teremos um percentual histórico de mulheres. Concordo aí com a Bárbara, a Miriane, o colega Miriane, vem falando muito disso. Vamos aumentar o percentual de mulheres na PRF. Normalmente, os nossos colegas são profissionais de extrema competência, profissionais que nos orgulham muito e que fazem a diferença na PRF. Então, se tivermos mais mulheres aí nesse CFP 2020 e 1, vai ser um motivo de alegria para todos nós. O policial da PRF pode fazer o curso de guerra na selva? Pode. Se tivermos o convite do Exército Brasileiro ou de alguma outra instituição que tenha esse curso, né? Nos disponibilize a vaga, a gente faz o processo seletivo interno na PRF e aí disponibiliza as vagas para que os colegas possam fazer esse curso sem problema nenhum. O CFP tem muita desclassificação? Deixa eu explicar isso aqui porque é um assunto de tensão para os colegas e que a gente não precisa ter tensão de forma desnecessária, né? O que acontece com o CFP? O CFP, em paralelo a ele, acontecem outras vagas ou outras fases, né? Então, a gente tem no CFP o curso de formação policial, a gente tem a avaliação psicológica continuada, a gente tem a avaliação médica continuada e tem a investigação social. Ao longo do CFP, ocorrem desligamentos por conta desses quatro motivos. Porque o colega não passa no CFP em alguma avaliação, porque ele é eliminado na investigação social, porque ele é eliminado, é não apto na avaliação psicológica continuada ou na avaliação médica continuada. E ainda temos aqueles desligamentos oriundos de desistência. O número não é muito grande percentualmente, mas a nossa meta é que todos que ingressem na PRF tenham a vocação e a condição. Então, acontece desclassificação sim, eu não diria que são muitas, são as necessárias e suficientes para que a gente tenha um quadro de excelência. PRF teve mais solicitação de inscrição que PF? Não sei. Não sei quantas a PRF teve, porque eu só vou saber quando se confirmarem as inscrições, e menos ainda, não sei quantas a PF teve. Tem muita especulação nesse cenário, a gente não faz comparação com a PF, são instituições totalmente diferentes, são estruturas de atividade, de carreira distintas. Os candidatos ficam fazendo essa comparação, mas é algo que para a gente não é relevante. Você é um turquinho? Quem me dera! Eu entrei em 2005, então, 16 anos, fazendo 16 anos de PRF. Turquinho tem 92 anos de PRF. Muitos colegas que construíram a nossa história e têm o meu respeito total, por exemplo, do Espetor Amaral, do Espetor Lange, de tantos outros colegas que estão mais próximos do Turquinho, entraram lá atrás, que têm 40 anos de polícia, 30 anos de polícia. Eu estou no início da juventude, enquanto policial. Eles são jovens há muito mais tempo que eu. Pergunta boa aqui. Eu trabalho o dia todo. Eu devo estudar quantas horas por noite? Eu me preocuparia, e sempre fiz assim, me preocuparia menos com a quantidade de horas e com a qualidade das horas. O que faz a diferença nesse cenário aí, nessa ultramaratona do concurso público, é, primeiro, a sua bagagem. Se você tem uma formação sólida, se você teve aprendizado de qualidade ao longo da vida. Segundo, a qualidade do teu tempo de estudo específico para o concurso. A gente vê muita gente dizer que estuda 8, 10, 12, 15 horas por dia, mas estuda com pouca qualidade. Enquanto a gente vê outros candidatos que estudam 3, 4, 2 horas por dia com altíssima qualidade. O que importa é o quê? A sua curva de aprendizado. Como você aprende, como você absorve os conhecimentos e quanto isso te ajuda a preencher lacunas de competências que são cobradas no concurso PRF. Então, se você preenche essas lacunas, você tem plenas condições de passar no concurso, ainda que com menos horas líquidas de estudo, mas com altíssima qualidade do estudo. Então, mantenha aí a persistência, mantenha o foco, constância, e com 17 anos você mantendo isso, certamente você consegue. Sempre tem essas perguntas, vou usar aqui a pergunta do Camilo, sempre tem essas perguntas sobre o fim de fila. O que é o fim de fila? É uma hipótese excepcional aberta no concurso PRF para quem, no momento da matrícula para o CFP, por algum motivo, queira aguardar um CFP seguinte. Então, no final das contas, o fim de fila, como o próprio nome já diz, é abrir mão da sua posição na fila e ir para uma posição menos favorável. Você pode pedir por qualquer motivo. Qual é o ponto? No momento da sua matrícula para o CFP, você tem que ter condições de ingressar na PRF, sob pena da sua matrícula ser negada. Então, quando eu era garoto, pequeno, da idade das minhas filhas, eu ia no supermercado com meu pai e aí, a hora que já estava ali concluindo as compras, eu ia para a fila. E aí, às vezes, meu pai ia pegar alguma coisa que esqueceu lá nas prateleiras e falava, ó, se chegar alguém, você deixa passar na sua frente. É o caso do fim de fila. Você deixa outras pessoas passarem na sua frente porque, por algum motivo de ordem pessoal, você não quer fazer o CFP naquele momento. O risco de pedir fim de fila, de abrir mão da sua posição, é de quem? Seu. não representa garantia nenhuma. Mas, é uma decisão entre duas opções. A opção de não ter a matrícula homologada naquele momento ou de adiar a sua matrícula. Então, os candidatos, normalmente, pedem para, que não podem se matricular naquele momento, para adiar a sua matrícula e correr o risco de, eventualmente, não conseguir, no futuro, ocupar a vaga. Isso é o fim de fila. Ele tem que ser pedido antes, no momento que é convocado para o CFP, antes da matrícula no CFP. Uma vez pedida a matrícula no CFP, a matrícula é deferida ou indeferida. Ela não pode mais ser adiada. Essa pergunta aqui é recorrente, prova, TAF e COVID, não seria injusto com um candidato que positivar e não puder realizar alguma dessas etapas? A questão é a seguinte, todo concurso, ao longo da nossa história, no dia do concurso, o candidato está com uma virose. O candidato tem um acidente de trânsito, o candidato perde o pai, perde a mãe, nasce o filho. Nós estamos falando, pessoal, de um concurso com milhares de inscritos. Teremos centenas de intercorrências. Não adianta, não é possível congregar todos os interesses. Eventualmente, uma gripe pode tirar do concurso. Infelizmente, a gente não tem como se blindar disso tudo. Uma alimentação inadequada na véspera pode te dar um problema no dia seguinte e você não fazer a prova. Infelizmente, é assim. Então, todo concurso, ainda mais no Brasil com a nossa cultura, todo concurso, todo vestibular, é tradicional aquela filmagem na porta quando o portão está fechando com horário e vários candidatos a ENEM, vestibular, concurso, não consegue entrar porque ficou preso no trânsito, porque saiu atrasado de casa, porque não se planejou de forma adequada. Imagine se o concurso for abraçar todas essas hipóteses. o concurso é sim um processo seletivo onde seleciona diversas competências, inclusive a competência do planejamento, da preparação, do cuidado, do foco, da determinação e à medida que essas eliminações vão acontecendo a gente vai do outro lado mantendo outros candidatos. Então, é isso. Realização de concurso durante a pandemia é arriscada? Eu diria para vocês que é arriscado ser policial. Desde o início da pandemia nem eu nem nenhum dos meus colegas paramos um minuto. A gente está trabalhando desde o início para cuidar do Brasil, para manter a logística funcionando, para manter a condição de segurança para o país não parar e a gente está exposto todos os santos dias a contrair Covid, contrair outras doenças, a enfrentamento com a criminalidade e assim por diante. Imaginem que se essa é a rotina do policial, porque seria diferente no processo seletivo para policial. Com responsabilidade, com cuidado, com os protocolos adequados, nós já provamos o ano passado que é possível o país seguir funcionando independente de pandemia. Como a gente tem funcionado e formamos toda uma turma em 2020. Então é isso. Pessoal, já conversamos bastante, nas duas entradas deu mais de meia hora de papo, eu prometo amanhã voltar de novo com mais um papinho aqui neste lugar difícil, à beira de um lago bonito. Não é o lago Paranoá, perguntaram aí, eu falei no primeiro vídeo, estou aqui em Mambaí, Goiás, 300 quilômetros de Brasília, num refúgio, numa casa de campo aqui, num condomínio, à beira do lago para recompor as energias e colocar as nossas demandas em dia. Então, quando estou falando com vocês, a gente também está trabalhando ali com os arquivos que precisam ser trabalhados, com tudo. E aí, vamos concluir com um pouquinho mais de trilha sonora e essa vista magnífica, bastante animadora para mais um dia de estudo de todos vocês. Até mais, bom dia a todos, boa segunda-feira, é dia de estudo, e aí, é dia de estudo, 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 Obrigado.